Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Aqui pra mostrar pra vocês aqui como é que foi feito Essa bicicleta aqui, era uma bicicletinha pequena Ela foi quebrada a roda traseira dela E aí a gente ia jogar ela fora Aí eu tive a ideia de fazer esse carrinho de drift Esse triciclozinho aqui Eu já tinha visto essa ideia na internet E eu tava indeciso em como colocar o pedal aqui na frente Aí eu consegui usar o próprio pedal dela Cortei onde é a trava ali do pedal, da coroa Consegui colocar aqui dentro, desmontei a roda Essa parte aqui, ela sai Conforme você desmonta, você força aqui, ela sai dos dois lados Aí eu refurei o centro Coloquei o pé de vela lá dentro E soldei uma chapa de ferro aqui dentro Dois pedaços de ferro Encaixei aqui dentro e preenchi de hidroepox Pra ele ficar firme E assim o pedal fica belezinha O meu filho aqui vai mostrar pra vocês Ele pedala, beleza Aí nego, mostra aí pra eles como é que faz Pra criança brincar, ave maria Ficou Ficou top mesmo Pra se divertir, ó Em pouco espaço E era um brinquedo que ia ser jogado fora E tá aí, gente Como é que ficou Esse triciclozinho de drift Tudo feito em casa, viu Beleza, gente Tamo junto aí, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau